Cresce a violência aqui no bairro Brasília, em Arapiraca. Para explicar melhor essa situação, vamos conversar com o comerciante, José Carlos dos Santos, conhecido Carlinhos. Carlinhos, a população já está amedrontada com essa situação? Rapaz, está um absurdo, sabia? Está um absurdo mesmo. A gente está o dia a dia, cada dia com a tensão danada, nervosa, com a sensação de insegurança. E a gente está muito nervoso. A semana passada eu fui assaltado, né? Hoje a gente vê outro assaltado que está aqui próximo. E um amigo também aqui próximo, o Marcelo Gás, assaltado também. E um mercadinho, alguns amigos estamos juntos tentando fazer alguma coisa para que isso mude. Porque a gente está aqui amedrontado. O bairro está assustado completamente. Carlinhos, você tem sentido que a clientela tem diminuído diante dessa violência? Com certeza, né? Enquanto os meninos estão trabalhando, eu fico de olho aqui. E eu parei até de trabalhar no meu comércio e ficar lá fora de olho. Porque enquanto eles estão trabalhando, eles estão com medo. E eu fico de olho, tentando ver alguma coisa para passar para eles. E pedindo até que eles não reajam. Porque a sensação de insegurança, você fica até sem assustado, né? Carlinhos, qual o apelo que você faz para os órgãos competentes e para a polícia? Aqui, diante desses assaltos que estão acontecendo, ele veja um pouco mais o comércio, que é a visão dos caras que estão aqui em cima assaltando dia a dia com revólver no quarto. Até parece que não tem, assim, uma lei que impeça aqui andar com revólver no quarto. Isso está acontecendo. Os vídeos estão mostrando e a gente não está vendo uma ação precisa. Até, peço desculpa, assim, por autorização, porque a gente vê o pessoal trabalhando, mas não que impeça os assaltos que estão acontecendo. Esse é o reflexo da nossa sociedade. Essa é a reclamação dos comerciantes aqui no bairro Brasília, em Arapiraca. Obrigado. 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 Obrigado.